Bom dia, meu povo! Nós não estamos indo viajar de novo não, né, Helena? Estamos indo viajar de novo, também para o Rio de Janeiro, vamos conhecer Paraty, e dessa vez a gente vai com alguns casais de amigos, vamos com a minha cunhada, com o meu cunhado, e a gente está na estrada agora, não consegui gravar antes para vocês, mas vou mostrar um trechinho aqui da nossa viagem, da estrada, vou mostrar os lugares que a gente for, e vocês acompanhem aí. O que é que está acontecendo? O que? O que é que está acontecendo? Gente, pelo amor de Deus, só chove. O que está acontecendo com o mês de outubro? É o último dia, choveu. O que é que está acontecendo com o mês de outubro? A Helena está passando no centro aqui de Paraty. E já... Música O que é que está acontecendo com o mês de outubro? Aí, na hora que vai filmar, ela joga tudo fora. Olha lá. Música 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 E esse? Retângulo? Não, esse aqui é o de... Esse aqui é a sua mãe ali, ó. Não, não, não. E esse daqui, ó. Ah, pra você ver a sua roupa não. E esse aqui? Esse aqui é o rosto, né, amor? Não pode. Esse aqui é o... Ah, não, não, não. Não, aqui, ó. Coração, ela falou? Coração. 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 Oi, papai. Oi, papai. Oi. Cara de assustada, de quem não queria ter acordado. Pensa, de sacrifício que a Ana só fez com criança. E ainda a pessoa tá chorrendo. Pouca poça, né? Pouca poça, né? A Alina já dormiu, já acordou, já dormiu. Amanda. Nossa. Pouca poça. Pouca poça. Pouca poça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O que é a vieta lá? Ah, Helena! Tá gelada Helena, o que você tá aprontando aí, Helena? Aí, é lugar de sentar? Ah, o que você tá aprontando? Olha aqui pra mamãe Manda tchau aqui pro pessoal Não? Vai bater a cabeça, cuidado Manda tchau pro pessoal Tchau Tchau, galerinha do YouTube Manda um beijo pra eles Só pensa em fazer arte Ela encontrou esse armarinho aqui no quarto Sobe e desce, sobe e desce Né, Helena? Tchau Manda um beijo pra vocês Manda um beijo pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês o lugar que a gente ficou. Aqui é a entrada do quarto. É um quarto bem pequenininho, porém é bem aconchegante. Pra um casal, no máximo uma criança, no caso não é eu, o Betinho e a Helena, deu pra gente ficar super confortável. Mas se for em mais pessoas, talvez não caiba, né? Mas aí tem a porta, aqui tem uma janela. Logo aqui na entrada tem um banheiro, bem arrumadinho também. A gente chegou, tava tudo limpinho, bem higienizado. Gostamos muito aqui da acomodação. Aí aqui é o quarto, é bem decoradinho, tem uns quadrinhos na parede. Tem plantinha no banheiro, plantinha no quarto. Eu adoro essas coisas. Aí tem ar-condicionado, que é ótimo, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Por mais que tá chovendo, é sempre muito abafado. Aí não foca. Aí tem uma TV. Tem conexão. Ai, tô até esquecendo o negócio ali da Helena, acabei de ver. Tem até conexão com o YouTube, né? Smart TV, tem o Wi-Fi. Aí tem um aparadorzinho aqui, que a gente... Foi super útil, né? Pra gente apoiar as coisas. Aqui no cantinho tem um cabideiro. E tem também uma mantinha, né? A parte, fora as que estão forradas na cama. E tem um frigobar. Aí eles deixam disponível, se caso você quiser consumir a parte, né? Umas latinhas de refrigerante. Tem luz aqui também. E é isso. O quarto é bem pequenininho, como eu falei pra vocês. Mas é super confortável. Tem, vem o lençol, uma coxa e uma mantinha. Então, tipo, coberta vem bastante. Aqui no Rio é difícil sentir tanto frio assim, né? A gente até usou o ar-condicionado todos os dias. Mas é super confortável. O estilo meio rústico, né? Os móveis. A estrutura aqui da pousada. Mas eu amei. Amei muito. Aí aqui do lado... Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó. Tem uma varandinha. Aqui do lado do meu quarto, tem uma outra... Tem um outro quarto. Aqui, ó. Aqui tem um outro quarto. Aqui embaixo no portão é a entrada. E aqui, tudinho aqui embaixo, são outros quartos. Aí o pessoal tá lá embaixo. O pessoal que tá com a gente tá nos quartos de baixo. Depois eu vou descer lá mostrar pra vocês. Mas ali no fundo é a casa do pessoal que cuida da pousada. Ali tem uma piscina. Aqui tem um lago. Tem um monte de peixinho aqui. Mas é muito gostoso. E como vocês podem ver, só chuva, né? Muita chuva. Olha quanta neblina que tá pra lá. Bom, é isso. Bom, é isso. Agora a gente... Tá fazendo o check-out, né? As meninas estão terminando de arrumar as coisas. Eu tô tentando fechar a porta lá. As meninas estão tentando terminar de arrumar as coisas. E a minha mala também já tá toda arrumada aqui, ó. Já terminando de arrumar todas as coisas. E aí aproveitei pra filmar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Que eu até fiz um videozinho. E... Pra poder mostrar a hora que a gente chegou. A gente tava muito cansado. Tava, né, né? E a gente tava pretendendo ir na praia ainda. Precisava agonçar. Então eu filmei bem rapidinho na hora que a gente chegou. E agora eu tô mostrando mais detalhes e falando com vocês. Mas, no modo geral, eu super indico aqui. Eles servem café da manhã, mas é um café bem simples, bem básico mesmo. Tipo, torrada, bolachinha. E tem uma máquina de café e eles dão uma caixinha de leite. Mas não tem nada, tipo assim... É aquele cafezão completo que geralmente tem, né? Em pousada ou em hotel que tem bolo. Tem um monte de coisa que não serviu. Né? Então não sei se... Pode ser que mude, né? Pra quem vim depois. Mas... É... Pra nós que viemos agora. É... Em outubro, né? De 2021. É... Só o cafezinho básico. E... O pessoal daqui é super bacana. Eles moram aqui, os ônibus da pousada. Inclusive eu mostrei no vídeo. É uma casa que fica bem no fundo, né? Do terreno. E eles moram mais, tipo assim... Eles são super reservados. São super bacanas. Então, em momento algum a gente, né? Se sentiu incomodado, alguma coisa assim. Pelo contrário. A gente foi muito bem recebidos. Fizeram até churrasco aqui. Na pousada tem um cantinho de churrasco. A gente pediu pra ele. Ele falou que podia usar. Então, a gente, né? A gente, ao invés de sair com as meninas pra jantar. Por causa da chuva. A gente preferiu ir no mercado. Os meninos foram no mercado. Compraram carne, pão, salada. Essas coisas assim. Refrigerante. A gente se virou aqui. Fez uma jantinha. E um churrasquinho, né? E... Mas, do modo geral, tá? Foi super ok. A gente adorou. A localização também não é ruim. Porém, não é próxima praia. Tem praias próximas daqui. Mas a gente nem chegou a entrar. A gente foi em praias um pouco mais longe. A gente foi em Trindade. Que eu acho que fica uns 20 minutinhos, se eu não me engano, daqui da pousada. Então, precisa ir de carro. Não é, tipo assim... É... Atravessou a rua, já tá na praia, né? Mas, pra quem vem de carro, né? Tem como se locomover. Eu acho que super vale a pena, né? Pelo lugar. É muito bem aconchegante. Muito bem arrumadinho. Eu cheguei e tava super limpo aqui. Então, pra mim, tá super ok. Super indico. E é isso. Agora, gente, eu vou descer. Pra ficar com a Helena. E o Betinho vai carregar as malas, né? Tem pouca mala. Até que tem pouca, gente. Tem uma mala grande, uma pequena. As toalhas estão soltas porque estão molhadas. Estão úmidas. Então, não dá pra ir dentro da mala. Senão, cabia também. Aí, tem aquela bolsa ali que eu tô colocando roupa suja. A verde. E ali naquele cantinho são coisas de comer. Água que eu levo dentro do carro. E aquela bolsinha básica ali, rosa, que é coisinhas da Helena, tipo, fralda, as coisas da mamadeira. São coisas que a gente precisa pegar rápido, né? Então, até que tá super ok minhas malas. Geralmente, até exagera um pouco. Agora, eu vou... Eu vou pegar e vou terminar de verificar se eu não tô esquecendo nada, né? Dentro das gavetas. E... Fechar aqui. E partiu. A gente não sabe ainda se vamos embora ou se vamos tentar conhecer algum lugar. Porque andar na rua, infelizmente, não vai dar. Devido à chuva, né? A gente até saiu, acho que foi no sábado, à noite, com as meninas. Mas andar com sombrinha na chuva com criança não dá certo. Então, a gente só vai sair pra algum lugar se for coberto, né? Não dá pra ficar andando na rua. E aí, se eu sair, eu filmo pra vocês. Se não, partiu casa. E aí, se eu for coberto, né? 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 Nossa, olha que lindo esse, amor. Não é grandão, é coisa de giz. Deixa a ponderada na parede, sabe? Mas é lindo, né? Quarta retrata. Ai, olha que lindo, vida. De conchinha. Olha isso aqui, 10 reais. Corte com porta joia. Lindo esse, nossa. Olha isso aqui. Que lindo. Olha os quadrinhos, olha a mão. Ai, que lindo. Essa aqui é a minha cara, do Guilherme. Ah, é? O que é isso? É, o porta chaves, né? Ai, eu acho lindas essas bolsas aqui, ó. Detalhe. O que é isso? Oh, obrigado. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai embora. Partiu casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, amor, não acredito, amor. Amor, vamos voltar. Vamos voltar. Ai, eu não acredito nisso. Essa é a sepa que eu sei. Ai, gente, nós pegamos a sepa, embora só apareceu. Ai, eu vou chorar. Amor, eu falei que tá funcionando direitinho. Quer dizer, eu tô batendo esse carro. Enfim, nem vendendo essa aqui daqui. Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.